Ontem no nosso programa ao vivo nós mostramos a situação, mais uma situação lamentável, de uma mãe aqui do bairro Cidade Nova Que supostamente por negligência médica teria ficado sem a sua bebê, que já estava com sete meses E aí ela vai contar pra gente melhor essa história O que me dói mais é que ele não mandou minha filha deitar em momento algum, em algum lugar pra ele examinar minha filha Pra saber o tamanho da criança, pra saber o coração da criança, ele não mediu nem nada E nem botou o aparelho pra escutar o coração da minha neta Fiz a ultrassom particular, quando chegou lá a moça disse Felizmente eu não tenho uma boa notícia a dar pra vocês, a criança, o bebê veio a óbito Tu só foi saber realmente do acontecido depois da ultrassom? Foi depois da ultrassom E aí como é que você fica agora sem a sua criança, sem a sua bebê, depois de sete meses, no seu ventre Como é passar por essa dor? Tá muito ruim Eu queria trazê-la pra casa É complicado né, como a gente viu ontem no programa ao vivo É difícil pra uma mãe, pra um pai, criar uma expectativa de uma criança E de repente não ter os seus filhos ou seu filho ou filha nos braços E aí E aí Obrigado.